Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do canal Pachico Imóveis 9C, o canal que conecta bons negócios e bons imóveis a você. E hoje eu irei conectá-los em uma chacra linda, aqui no bairro Taquarau, no município de Itu. Estamos aqui, exatamente aqui, desde o portão até a rodovia Castelo Branco, das 7 quilômetros. Você vai entrar no KM 63, sentido Sorocaba. Toda essa dimensão que você consegue ver, faz parte desta chacra. Logo aqui, do meu lado direito, tem uma casa do caseiro, aqui tem esse paisagismo, vários, esse caminho, vários pés de árvores em volta. Então, isso aqui está dentro da propriedade, que é a área total de 20 mil metros de terreno. Temos aqui a casa do caseiro com dois quartos, sala, cozinha e um banheiro. A divisa passa logo acima da casa do caseiro, portão que desce lá, onde você está vendo que a mada está fechada, é a divisa. Aqui temos esse pé de roseira, que está com essas flores, magnífica. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as opções de imóveis. Aqui temos uma tapera velha, uma casa que eu acho que tem mais de 50 anos que existe, mas essa casa, enfim, ou você pode demolir, ou você pode reformar. Mas o que eu quero mostrar mesmo é a casa principal no padrão Itu, que é uma casa que tem seis suítes, uma sala para cinco ambientes, um salão de jogos, área gourmet, uma piscina, é um negócio estrondoso de tamanho. É muito grande. Vocês não têm ideia do que é essa casa. Portanto, não saia daí, fiquem comigo até o final desse vídeo, que você vai ficar bem maravilhado, assim como eu estou. Agora vamos fazer imagens aéreas, para vocês terem uma dimensão do que tem em volta, a natureza, como é bacana este imóvel que acaba de entrar para venda aqui no bairro Taquarau, em Itu, município de Itu. Itu é uma cidade do estado de São Paulo. Olha o tamanho da casa, vendo aí, da parte de cima, da parte aérea, com um drone. Então tudo isso que você consegue enxergar aqui em volta, faz parte desta chacra. A casa tem seis suítes, sala para cinco ambientes, cozinha, depósito, um salão de jogos integrado, salão de jogos, churrasqueira, salão gourmet, uma piscina adulto e infantil. E tem um campo de futebol também. E tudo isso está sendo vendido por apenas R$ 490 mil. O imóvel está localizado na área rural, portanto não tem IPTU, é como o INCRA, e este imóvel não aceita financiamento bancário. O proprietário adquiriu este imóvel há aproximadamente 22 anos atrás. Já existia o imóvel, eu acho que já tinha mais de 10 anos que existia. Ele adquiriu através de contrato de compromisso de compra e venda, que é uma gleba que foi desmembrada de uma fazenda, e ele não fez a legalização de registro através da uso capião. Então, por isso que não aceita financiamento. Tem uma procedência, mas cabe a quem comprar e entender e quiser entrar com a uso capião para adquirir o registro, a escritura com registro já direto no seu nome. Então, este valor de R$ 490 mil será apenas à vista, ou a possibilidade de aceitar carros como parte de pagamento, também um imóvel, um apartamento de menor valor na região de São Paulo, ABC, São Paulo. Mais informações, meu contato vai estar acima ou abaixo deste vídeo. Me manda um WhatsApp, eu me ligo, que eu te passo tudo em primeiríssima mão. Pois, muito bem, eu espero que vocês estejam gostando do que vocês estão assistindo, né? Paisagismo, bosque natural em volta desta casa. E não saia daí que o melhor ainda está por vir. Vocês vão ficar assim bem maravilhados com o tamanho que é esta casa. Extraordinário para quem tem a família grande, que quer acomodar bastante gente, para você que quer montar uma, sei lá, um hotel fazenda, uma clínica de recuperação, porque o espaço é longo, é grande. Olha que frente bacana aqui, ó. Agora a gente vai fazer a filmagem terra. Paramos de voar com o drone e vamos fazer a filmagem terra. Está um frio, o sol saiu, mas está frio. Hoje aqui é 8h40 da manhã, está bem frio. Olha a garagem. Você consegue colocar 6 veículos cobertos. Em volta dos cobertos aí, você coloca acho que mais de 30, 40 veículos em volta e tem muito espaço. Olha o tamanho dessa varanda, dessa área. Que paisagismo, que coisa mais bacana. A casa é toda feita de tijolinha à vista. E apesar de ter o telhado com esse madeiramento bacana aqui, essa parte edificada tem laje. São 6 suítes com laje, tá? E sejam muito bem-vindos à primeira suíte. Todas as suítes têm 3 camas, armários embutidos e esta aqui. Aliás, as 3 primeiras suítes de quem chega para casa tem lareira. Armário embutido, banheiro com pia, tem até bidê, a ducha, tá? E é bem amplo a suíte, o tamanho do quarto, né? 3 camas com a bancada, com armário e essa vista que você sai de frente para a natureza. Agora vamos para a segunda suíte. Essa suíte aqui tem alguns utensílios pessoais. Eu vou tentar desfocar a câmera porque o objetivo aqui é mostrar o imóvel, a dimensão do imóvel, não utensílios pessoais. Mas também a lareira, 3 camas aqui, o armário. O banheiro também é a mesma tipologia. Porém, esse banheiro aqui tem uma banheira. Então, temos aqui uma banheira, o bidê, a pia sanitária e a pia, o lavatório. Então, esta é a segunda suíte. E a lareira, né? Porque é maravilhoso ter uma lareira dentro de uma suíte individual para receber os parentes, visitas, amigos. Terceira suíte, com a mesma tipologia. Essa aqui está com duas camas, tem um balcão no meio, tem também o armário, banheiro, com a mesma configuração, pia lavatório, bidê ou a pia sanitária e a ducha. Então, esta é a terceira suíte. E também, esta aqui tem uma lareira, tá? Quando estiver frio, então dá para fazer um fogo, para ter uma quintura natural do fogo, né? Mais aqui a quarta suíte, está com três camas, a mesma tipologia de armários, o banheiro eu nem vou filmar porque é igual, e esta não tem lareira. Aqui a quinta suíte, também na mesma tipologia, com três camas, armários, e o banheiro também é o mesmo formato, tá? Não vou filmar. E aqui a sexta suíte, que também está com três camas. Todas as camas já vem, já está feita com tijolinha à vista, aqui o armário, no chão, né? Então, colchão também, para facilitar a vida das visitas, dos parentes. E este imóvel será vendido, entregue conforme está nas imagens. Olha que vista bacana, que paz, harmonia. Aqui você ouve só o canto dos pássaros. É muito tranquilo o local. Bairro Taquarau, próximo a Castelo Branco, próximo ao camping Quedas d'Águas, que está aqui no município de Itu. Olha que dimensão da casa. Tudo isso que vocês estão vendo aí, lado direito aqui, voltando aqui para o lado esquerdo, tudo isso é uma casa padrão Itu, porque Itu é conhecida, é uma cidade conhecida por ter coisas grandes, né? Um orelhão enorme na praça, entre outras coisas. E sejam bem-vindos à sala. Esta sala aqui, ela tem cinco ambientes. Vamos começar aqui pelo... Vou chamar de estar, né? Tem dois sofás aqui. Aqui tem um balcão, né, que tem armários por baixo, que divide outra sala de estar, que está de frente para a lareira. A lareira no meio e volta tem uma estante feita de tijolinho e madeira. Bem interessante também aqui esse espaço. E aqui nesta maravilhosa, extraordinária sala, não tem laje, aqui é forro de madeira. Então nós vimos aqui dois ambientes. Aqui tem mais um ambiente, né? Que tem esse sofá aqui, que dá para frente da TV. Aqui temos um outro ambiente, que podemos chamar jantar, porque tem uma mesa com seis cadeiras. Tem uns armários. Tem um armário aqui, uma estante. E aqui temos mais uma espécie de sala de jantar, uma copa. E tem uma mesa com cinco cadeiras. E mais uns armários ali, que tem até um micro-ondas. Então tudo isso é apenas uma sala. Dá para reunir aqui umas 30 pessoas. Muito espaçoso. Saindo aqui para os fundos, temos a cozinha. Cozinha aqui com... tem dois fogões. Uma pia com armários também. Aqui temos uma geladeira. Tem até um espaço acima da geladeira. Tem um botijão de gás. Aqui é uma área coberta. E essa parede aqui na frente é um quarto que é uma despensa. A despensa não. Na verdade é um depósito, né? E aqui temos mais dois banheiros. Banheiro social. Que parece um vestiário, né? Tem um padrão Itu. Olha o tamanho desse banheiro. Tem o lavatório, tem a vipia sanitária, tem a... Tem um espaço para sentar. Então parece um... Classifica banheiro masculino e feminino. Ou vestiários, né? Porque tem um campo de futebol que a gente vai conhecer logo mais no decorrer do vídeo. E olha o tamanho desse espaço gourmet aqui, ó. Que está dividido também aqui para três ambientes. Um espaço de... Uma sala de estar. Aqui temos o depósito, onde que guarda as ferramentas, os produtos, material da piscina, cadeira, mesa, VAP, máquina de corta grama, enfim. E olha a dimensão dessa sala. Então está dividido aqui para três ambientes. Tem um espaço de estar. Tem uma mesa de sinuca, que podemos chamar de salão de jogos. Olha que varanda gostosa. Que amplitude, que paz, que harmonia aqui com a natureza. Muito bacana, né? A casa é todinha de tijolinha vista. As pilastras, toda de tijolinha vista. Tem alguns detalhes que precisa reformar, mas no geral está bacana. Aqui é uma mesa de sinuca, que está com uma cobertura aqui, uma proteção. Aqui temos uma mesa de madeira rústica, com os bancos em volta para fazer as refeições. Aqui, temos um detalhe aqui de decoração na quina da parede aqui. Dá para fazer, dá para contatar uma banda e tocar aqui, fazer uma festa, uma mega festa. E aqui temos uma relíquia também, que é um freezer da Coca-Cola, que a Coca-Cola não faz mais esses freezers. Fogão, churrasqueira, mega grande, balcão de apoio aqui, para assar, para colocar as bandejas de carne, a bebida. Aqui temos uma pia de apoio do lado da churrasqueira. Então, aqui é tudo no padrão Itu, tudo grande, tudo grande. Saindo aqui para os fundos, temos esse pergolado aqui, temos uma mini piscina aqui, que é a piscina infantil para crianças. Tem todo esse paisagismo aqui, paisagismo em volta, que é bem presente, que dá até uma sintonia bacana com os tijolinhos à vista, uma combinação, um espéu de palmeiros. Aqui tem a piscina, a piscina está desativada, mas funciona, é só questão de manutenção, colocar produto e colocar a água para bater. Mas como não está utilizando, então está desativado, é uma piscina de fibra. Aqui tem essa área, não é nem 9 horas da manhã, o sol saiu e você vê que está pegando sol. A piscina é óbvio que tem que ser no local que pega sol o dia todo. Tem todo esse paisagismo, toda vez que eu vou falar a palavra paisagismo, eu enrolo em volta da piscina. Aqui temos três pés de abacate dentro dessa mata, que não tem como eu precisar, porque está tudo igual, mas eu vi aqui os pés de abacate. Então, isso aqui faz parte do terreno em volta do imóvel. E não saia daí, porque ainda temos um campo de futebol para ver e mais a dimensão do terreno. Para quem gosta de espaço, fica comigo até o final que você vai conhecer toda a dimensão do terreno. Está certo? Nós já mostramos aí as imagens aéreas, mas agora vamos mostrar as imagens térreas, feitas aí ao vivo e a cores, sem edição. Bom, essa lateral aqui, eu estou voltando lá para a entrada principal da casa. Então, vamos fazer esse caminho aqui. Bom que vocês vão observando aí a dimensão do tamanho que é esta casa. Aqui tem uma espécie de terraço, varanda, descoberta. Muito grande, né? Estou no mercado imobiliário já há mais de 10 anos. Confesso que nunca peguei uma chaca que tem uma casa deste tamanho. E aqui do meu lado de baixo, é o campo de futebol, que precisa de limpar, cortar grana e tal, mas a tipologia para um campo de futebol amador aí, para quem gosta de jogar futebol. Olha que paisagismo interessante em volta da casa. Quando eu cheguei aqui, tinha uma unhambu cantando. Eu vou ver se eu consigo pegar algum cantando aqui para vocês ouvirem que bonito que é. Toda essa parte aqui que vocês estão vendo, faz parte do imóvel, tá? Aqui a gente vai fazer um caminho agora. Vamos descer aqui, ó. Descendo aqui, a gente vai mostrar mais tudo isso aqui, faz parte do imóvel. A dimensão, a divisa do lado esquerdo aqui tem a divisa. Vamos mostrar a dimensão do terreno, da parte terra, do que pode ser aproveitado. E vamos até o campo de futebol. Futebol é que precisa limpar, cortar, fazer a demarcação, mas tem um campo de futebol aí que dá para ela divertir. Bacana. Aqui embaixo, onde que eu estou? Ó, caiu uma árvore. O pé dela era lá, ó. Caiu e atravessou. Então, tem que tirar essa árvore aqui para você acessar para baixo aqui com o veículo. E aqui é o campo de futebol. Está precisando de fazer toda a manutenção, roçar em volta, cortar grama, colocar as traves. A casa está na parte de cima, tudo isso em volta, todo esse paisagismo é simplesmente extraordinário. E ouça comigo que eu estou ouvindo o Iambu cantando, ó. Vê se dá para ouvir. Está ouvindo? Que coisa linda. Que paz este lugar traz, hein? Bom, vamos continuar a nossa apresentação aqui que já fomos, olha, cantando novamente. Já fomos abençoados aqui com este canto dessa árvore. É o Iambu Chitão. Está cantando de novo. Um canta de um lado, outro de outro. Muito bom. Então, é isso. Vamos continuar aqui que eu quero andar um pouco mais para demonstrar a dimensão do terreno aqui porque você assiste às imagens aéreas, assistiu a casa, mas talvez você queira o que mais dá para aproveitar no terreno? Será que dá para criar uma vaca, duas, três? Será que dá para mim fazer uma outra casa? Será que dá para mim fazer um pomar? Então, tem bastante espaço aqui. E eu quero ir até aquela casa. Tem mais uma casa aqui, né? Lá na minha terra, a gente costuma chamar de Itapera, que é uma casa antiga, a qual está inabitada há muitos anos, mas ainda está de pé. Você vê que a estrutura ainda resiste. A gente vai lá. Aqui, ó, o lado de cima, tudo isso faz parte do imóvel. E a casa está aqui nessa parte de cima, a casa principal onde nós descemos lá. E veja aqui essa tapera, se você quiser reformá-la, né? Ou demolí-la. Mas tem uma casa aqui no meio do mato. E a de tijolinha à vista também, ó. Parece que tem até laje aqui nessa sala. Aqui no quarto parece que é forro, né? Que está bem destruído aí. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E saindo daqui, eu vou mostrar para vocês onde que tem uma espécie de... Azeitona. O caseiro diz que é uma espécie de azeitona. Eu vou filmar lá e demonstrar. Se não for, me perdoe, mas eu nunca vi um pé de azeitona ao vivo e a cores, né? E parece muito, tá? Então, eu vou voltar aqui e vou demonstrar para vocês lá onde que tem essa... É mais essa maravilha, né? Nós estamos na parte da manhã, agora acho que é 9 horas, 10 minutos. Olha aqui, ó. Isso é uma espécie de azeitona, segundo o caseiro. Me perdoe se não for, porque eu não conheço, nunca vi. Aqui temos um pé de castanheira, que dá muita castanheira também na época que elas produzem, né? Temos três pés de jaboticaba, tá? Aqui um, dois, três. E aqui na frente temos um pé de goiaba e limão. Então, é isso. Tchau, tchau. Obrigado.